Você acha que Cuiabá hoje estaria pronta para ter uma mulher prefeita? Então, vejam que, começando do fim, eu acredito que Cuiabá está pronta sim. Eu também. Na verdade, a sociedade clama por isso. Esperamos. E a questão da vice, eu te digo assim, que existe, claro, todas as segundas e terceiras intenções, mas é muito claro que as pesquisas, quando você faz uma pesquisa hoje, quali, do que você quer, você tem as pesquisas apontando a necessidade de uma mulher, entendeu? No comando também da capital, entendeu? Então, na verdade, como os que se colocaram à frente são homens, minimamente se quer contemplar Tem essa necessidade. Essa questão de uma vice. Isso é um caminho? É um passo a mais? É um passo a mais, porque na medida que você vê, hoje é uma necessidade. Você acha que vai ser preciso passar por isso para vencer esse, talvez, machismo? Não sei se é essa a palavra, machismo político, não é? Essa objeção, de repente. Vai ser preciso ter uma mulher vice para só depois a gente chegar, de fato, a ter uma mulher, de fato, protagonista mesmo. E com chances de vencer. Eu não vejo que talvez seja um caminho necessário, mas assim, vamos colocar que é o que nós temos hoje, né? Dentro desse contexto. Agora pode. Agora pode.